Deusa, o que foi, Tia? Ele? Deusa, onde ele está? O Léo, ele... ele viajou. Viajou para onde? Por quê? Para o Marrocos. Lucas! Lucas! O que foi, Tio Ábido? O que foi, Tio Ábido? Como vai? Como tá, amigo? Se diabos, o senhor aceita o chá? Obrigado, Zoraide. Ali, você não sabe quem chegou em Fez. Quem? Acabo de ver na Medina o Lucas. O Lucas? Mas... Mas não é possível. Era ele! Eu estou dizendo! Eu chamei Lucas! Aí ele me deu adeus assim, com a mão, ó. Lucas e Fez? E ele está novo demais. Muito bem disposto, muito alegre. Parece um garoto, Ali. Deia parceira o futuro. Mas eu acho frasvelos sang Jeff Marcos. Eu ame! Eu ame! Eu ame! Eu ame! Eu ame! Eu ame! Seja bem-vindo na nossa casa. Seja bem-vindo na nossa casa. Ela falou que ela está outra. Eu quero que você venha para o jantar também. Dona Dalva. Venha, meu filho. Eu convidei os amigos da Mel. Vai ser importante para ela ver você aqui. Lucas. Olha, eu já devia ter procurado você. Esse é o Mattioli. Por que você me escolheu, Bieri? Porque eu. A minha vida ficou insuportável depois que eu vi esse clone. A minha vida ficou insuportável. Por que você me escolheu? A minha vida ficou insuportável. Eu vou te arquejar. Ninguém se protege do destino, Zoraia. Quando está escrito, está escrito. Alá, o acor. Vai aconselhar a saída a não levar Jade para o Brasil? Deixa Jade morando aqui em fé junto com Radija. A Rania pode ir para o Brasil e ficar com ele. Vai ser tão alegre para nós e já te ficar morrendo em pé. Inxala que eles dois se harmonizem. Já se harmonizar, Zoraia. Olha só o olhar de saída. Somente por amor A gente põe a mão O fogo da paixão O que é isso? Tá, Zora, por favor, se souber de alguma coisa, a Zora me avisa. Tá, brigado. É, o Xande está triste, né, dona Jura? Parece que a Mel sumiu de novo. Já passou da hora de Xande arrumar uma menina descende, Basílio. Esquecer essa Mel. Ô, Aninha, vem uma porção de pastel aí para a Tião, que o Tião está criando. Para, Mel, é a tua sombra. Ai, eu também derrumpo a vó da minha sombra. Detesto ser perseguida. Eu não sei por que a gente tem que ter sombra. Ai, Nanda, eu preciso de um teco. Eu também. Não tem ninguém na casa agora. Se você quiser, a gente pode pegar alguma coisa para trocar. Ô, Mel! Você vem comigo? Vou. Vamos. Você não ama sair de Jade. Você não vai achar a felicidade ao lado dele, ainda vai estragar a minha. Não, é claro que não. Depois que você foi embora daquela casa, tudo ficou ótimo, Jade. Não tem mais briga, mais gritaria, mais escândalo, mais nada. Hoje eu consigo entender coisas que eu não conseguia entender antes. Como você é engenhosa, Jade. Pelo profeta que eu estou dizendo a verdade. Está dizendo a verdade? Então, o que o brasileiro estava fazendo aqui? Como assim? Não mente, porque eu vi. Olha, eu não sei o que você viu. O Lucas, o brasileiro, ele estava aqui no portão do tio Ali e eu vi. Puxa, eu vi não é brinquedo não, rapaz, até que fim. E aí, pagode? Tia, é um dono do meu coração. Ligeiro. Ligeiro. Para você, desculpa. Como é que vai que é a tia? É o ligeiro. Tia Vazira. Tia Vazira. Tia Vazira. Ela, sabe o Tia Vazira? O que foi? Tia Vazira, olha que ele está ali. Quem que é aquele lá? Tia Vazira, é o Zeca Pagodinho. Não, ele é o Zeca Pagodinho, essa amiga. Aqui é o Zorique. Você é o Neva Leandro. Vamos lá, Tia Vazira. Vamos lá, Tia Vazira. Vamos lá, Tia Vazira. Tia Tomar a comida, olha lá. Ele é igual com as caixas. Ele é um tia, o Brilho. Aqui é um pastel. É um pastel de caprinho. Ah, fala isso, Zeca. Zeca. Ai, eu tomei o meu amor. Isso aqui é minha filha. Olha que espetáculo. Eu, quando eu não estava grávida, a gente ia todos os seus shows. É verdade. É verdade. Pode continuar ainda. Tem lugar. Oi, Zeca Pagodinho. Tudo bem? Eu sou a Nazira. Muito prazer. Oi, tudo bem, querida? Essa mira é minha sobrinha. Tudo bem. Radija, tem que saber por que o casamento deles não deu certo. Se a mãe não conseguiu ensinar a filha, quem sabe a filha não consegue ensinar a mãe. Tia Nazira, a minha mãe não é espetaculosa, tá bom? Uau. Ah, é, Radija? Ah, é? Lá. Nazira. Radija, vamos andar de bicicleta. Isso, crianças. Vamos pra rua, vamos brincar. Mas não me saio aqui da rua, né? Aonde vocês vão, hein? A roupa da Samira tá suja de sangue. Sangue? Samira, você foi abençoada. Rápido, Lina. Latifa. Nós fomos abençoados. A nossa Samira não é seca. Aleluia, Akbar. Samira. Samira vai escolher o véu mais bonito da loja, Samira. Samira, não é seca. Samira, não é seca. Samira, não é seca. Não é seca. Não é seca. Samira, não é seca.